Seja muito bem-vindo você que me acompanha aqui pelo YouTube. Eu sou Eduardo Devites e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Você que está me acompanhando aqui pela primeira vez, peço encarecidamente que se inscreva e a todos de uma forma geral, que deixe seu comentário, curta o vídeo e ativem o sininho para receberem mais notificações de vídeos. O programa de hoje é o Resume Aí Tricolor que vai ao ar toda segunda-feira. E hoje a gente vai falar de quê? Basicamente, do vai e vem do mercado. Quem vai ficar no São Paulo para o ano que vem? É claro, não temos nada certo nesse momento. A única coisa que temos de certo é o Eric, atacante do Ceará, que vai vestir a camisa do São Paulo no ano que vem. Ele já tinha assinado um pré-contrato em julho. O resto é especulação de possíveis saídas ou renovações, mas que a gente vai detalhar aqui a situação de cada jogador. A gente está vivendo uma data FIFA, uma data FIFA talvez a mais chata da história. Eu não me lembro do Brasil ter empatado dentro de casa com a Venezuela. Nos meus 36 anos de idade, eu nunca vi isso. E, convenhamos, essa seleção brasileira nossa dá sono. Eu não sei o que o Diniz, eventualmente o Ancelotti vai fazer, mas fato é que o São Paulo não tem um goleador da época de Luiz Fabiano. E também parece que falta um jogador ali no meio de campo. A exemplo do Lucas Moura. Falta um jogador dessa pegada. O Brasil não tem. E por que não o Lucas Moura? Tudo bem, a gente, São Paulino, pode até dizer, graças a Deus, deixa o Lucas aqui. Não vai na seleção não, vai que machuca. Vai que algum time de fora quer levar ele. Mas, pô, a gente tem que pensar também que somos brasileiros. E eu gostaria de ver o Lucas na seleção brasileira. E ele também gostaria de estar lá. Fato é que, eu vou até deixar de lado de comentar essa data FIFA, porque não é objetivo aqui no nosso vídeo de hoje. Pessoal, a gente tem a situação de alguns jogadores indefinidas no São Paulo. Como eu já havia dito em algumas situações no meu Instagram, essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, essas 12 últimas rodadas, vão servir como um grande vestibular para esses e outros jogadores, para mostrarem trabalho e convencerem Dorival Júnior e a diretoria do São Paulo a contratarem eles, firmarem um contrato de forma definitiva. Nós temos o DVD, por exemplo, ele está com contrato de empréstimo junto ao Internacional. Então, de duas, uma. São Paulo, mostrando interesse, querendo efetivamente que ele fique em 2024, teria ou que prorrogar o empréstimo, não sei se é interesse do Inter, ou contratá-lo de forma definitiva. O que pesa favoravelmente foi aquele lampejo que ele teve ali contra o Palmeiras. Fez o gol da virada e da vitória no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Mas também praticamente foi só. Ele não fez mais nada, andou se machucando. Então vai ser avaliado o custo-benefício, da mesma forma que o senhor Erisson. O Erisson, não sei se ele tem três ou quatro jogos completos pelo São Paulo. Ele chega ali, praticamente no começo do ano, fez alguns minutos no Campeonato Paulista, se eu não me engano, e faz aquele jogo memorável contra o Tigre, que o São Paulo, em tese, quebra a maldição. E ele faz 2x0. O São Paulo encaminha a sua classificação praticamente na Copa Sul-Americana. A partir daí, ele fez meio tempo contra o Bahia, se machucou e não voltou mais. Esse é um também que vai ter que mostrar um pouco de serviço para convencer a comissão técnica. Da mesma forma que o Alexandre Pato, que veio aquele contrato, com certeza barato, né? Por produtividade. E, tirando o gol contra o Santos, também não mostrou muito para que veio o Pato. Vai ter que mostrar serviço. E também temos aí alguns outros jogadores, como especulados, melhor dizendo, vou voltar um pouquinho, alguns jogadores jovens promessas, jovens promessas, que estão sendo especulados na Europa, como é o caso de Rodrigo Nestor, Pablo Maia, o Lucas Beraldo. Então, o São Paulo vai fazer um esforço para segurar. Mas, é claro, se vier um dinheiro exorbitante, não vai ter como. Muito embora exista o pedido do Dorival Schroeder para que eles fiquem. O Rafinha praticamente encaminhou um acordo de renovação por mais um ano no São Paulo. Nós temos a situação do Ieggson Mendes, que não é muito boa. Ele não faz um jogo pelo São Paulo já faz três meses. E não vem, ultimamente, sendo relacionado pela comissão técnica. Esse é um jogador que talvez, dentre todos esses que eu falei, ele e o Pato, são os que correm mais risco de não continuar no ano que vem. No caso do Ieggson Mendes, o passe é do São Paulo. O São Paulo avalia, com muito carinho, uma possibilidade de empréstimo para outro time. A grande cereja do bolo que se espera para esse ano é o Lucas Moura, sim. Recentemente ele deu entrevista, ele ressaltou que existe muita chance de ele ficar no São Paulo no ano que vem, disputar libertadores. Mas é claro, ele vai se valorizar e ele tem que se valorizar. Por quê? Quando ele vem para o São Paulo, ele praticamente ali, claro, não foi só ele, mas ele ajuda o São Paulo a dar simplesmente com a Copa do Brasil para o torcedor, para o time em geral. E é um jogador que estava, sim, atraindo olhares de outros mercados, mercado árabe, mercado norte-americano. E agora, com essa possível valorização dele, ele vai querer se valorizar para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, sim, vai fazer um esforço maior para ficar com esse jogador, porque viram que é um reforço interessantíssimo, que já deu certo e que é São Paulino. Outras situações, por exemplo, como a do Luciano. o Luciano, ele, a princípio, quer ficar no São Paulo. Especulou-se que se viesse alguma outra proposta que nem veio no meio do ano e que ele falou, não, quero ficar para jogar a Copa do Brasil. Se vier outra proposta boa financeiramente para ele, que ele iria, por exemplo, para um mercado árabe. Mas também, recentemente, ele deu uma entrevista e despistou. Falou que só sai, só vai embora se o presidente quiser vender. Vamos aguardar, então, como é que termina essa novela? Pessoal, basicamente, então, é este o panorama do São Paulo, de vai e vem do mercado. Também tem a situação do Caio Paulista, que o São Paulo quer comprar. E Michel Araújo também está entrando na parte do vestibular ali, mas eu acredito que o São Paulo vai ficar por ele. É um achismo da minha parte, tá? E, basicamente, é isso. O São Paulo vai enfrentar o Goiás na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que a última vez que o São Paulo venceu no Campeonato Brasileiro foi lá em 2022, em novembro, contra o próprio Goiás fora de casa no placar de 4 a 0. Pessoal, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo Resume aí, Tricolor. Tchau!